Eu fiz uma promessa pra Bete, que é a minha mão direita aqui em casa, e a esquerda também, porque ela faz comidas deliciosas que não deixam a gente engordar. Ela é a responsável por nós estarmos em forma. E eu fiz uma promessa, falei, Bete, eu vou te fazer uma transformação. Porque ela vive reclamando, ai, meu cabelo é horrível, porque não sei o que, não sei o que lá. Então, começamos com o Dr. Rafael, da Dr. Laser, que a pele da Bete era bem manchada, né, Bete? É. E você já tá na terceira sessão da Dr. Laser. Já clareou bastante, vocês estão vendo uma foto anterior, então, como já clareou a pele dela. Aí, eu falei, Bete, eu vou falar com o César, da Marie Jolie, e nós vamos mudar o seu cabelo. Mas ela tem um medo, sabe do quê? Que eu não gosto de cabelo curto. Ela não gosta de cabelo curto. Mas ela vai ficar linda, eu prometo pra ela e pra vocês verem também. E ela vai ter um banho de loja com a Dalva Guimarães. Então, nós vamos ter uma surpresa. Acompanhe, logo depois, os comerciais. Nós vamos fazer uma transformação. Você topou, né? Topei. O que acontece é que existem vários tipos de transformação. Nós vamos começar pela pele. Como que uma pessoa com a pele manchada vai se sentir bem, né? E faz muitos anos que você tem essa pele manchada. Faz. Desde as últimas gravidezes, que já faz tempo, né? Faz, faz muito tempo. Porque a Bete, ela já é avó, ela tem dois netinhos e tem um corpo legal. Você tá com quantos anos? 45. Que não parece, mas no final você vai ver que diferença. Então, primeiro passo na doutor laser, fazer um tratamento para clarear a pele da Bete. Doutor Rafael. Sônia, queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui no cenário e para realmente estar mostrando um pouquinho do que a gente pode fazer. A Bete é uma paciente que representa aquilo de mais comum na nossa comunidade, que é um ambiente de calor, numa pele mais mista. Você ter o aparecimento de manchas, você falar de melasma, enfim, isso faz parte do nosso dia a dia. Claro que a nossa mensagem continua sempre sendo aquela preconizada pelas sociedades médicas, de uso do fotoprotetor. É o tratamento mais importante, mas chega um determinado momento onde a gente tem que dar uma forcinha. E como eu tô sentindo que você tá dando aí um presente para o Dia das Mulheres, eu acho que a ideia é realmente combinar. A ideia aqui é muito simples, ela já tá toda preparadinha pelas minhas assistentes, tá com óculos de proteção, que é fundamental para fazer qualquer laser. Esse é o laser que a gente vai usar, um laser fracionado, de altíssimo refinamento tecnológico. E que a ideia qual é? É tocar as manchinhas e explodir aquele pigmento que tá ali consolidado em pequenos pedacinhos, para que as nossas células de defesa consigam absorver aquilo. Claro que a gente ajuda isso com um ácidozinho domiciliar, com o uso do fotoprotetor, com vários cuidados que a gente tem. Doutor Rafael, ela já está quase terminando o tratamento? Ela tá na fase final do tratamento, onde a gente já usa uma energia muito baixa, onde a ideia é realmente só ajudar um pouquinho, dar um empurrão no tratamento domiciliar. Todo tratamento, ele deve ter início, meio e fim. Mas quando a gente fala de mancha, Sônia, na verdade não existe fim ainda. Existe controle. O nosso objetivo é chegar num grau de resultado, que ela possa deixar de vira clínica e passar a vira clínica de forma mais esporádica, uma vez a cada seis meses, e que a gente tenha realmente controlado aquela manchinha, que é a forma popular da gente chamar. Na verdade, a gente tem um melasma intenso aqui. Música Agora nós vamos desligar a máquina, remover o nosso equipamento de proteção e podemos pedir a Sônia que entre, né? Então, depois daqui da Dr. Laser, nós vamos fazer a transformação dos cabelos, enfim, fique com a gente. Mas antes, anote o telefone 3044-7800, rua Dr. Arthur Jorge, 1052, funciona de segunda a segunda, Dr. Laser. Né, Dr. Rafael? Ninguém tem desculpa para não arrumar horário, né? Não, ninguém tem desculpa. Agora, vale lembrar que tem que fazer uma avaliação antes, tá? Sempre importante, a consulta médica antes de qualquer procedimento para que a gente possa tratar cada paciente de sua forma individual. Obrigada, querido. Um beijo e vem com a gente. Estou aqui com a Beth. A Sônia trouxe para mim dar uma melhorada no visual do cabelo. E a gente vai fazer umas mechas em duas cores e além de retocar a raiz, para valorizar o tom de pele dela. Ela já está fazendo um tratamento, né? De pele e agora vamos complementar o cabelo. Primeiro, vou cortar esse cabelo e fazer um pré-corte. Depois vou finalizar, depois da coloração. Então, o cabelo da Beth, ele está num tamanho médio e vou deixar um chanel longo, mas em três camadas. Esse chanel vai valorizar e vai dar um movimento no cabelo dela e um balanço natural para ela poder usar solto. Porque quando está nesse comprimento, as mulheres geralmente usam preso esse cabelo e também porque está armado, né? Eu corto em seco porque o cabelo, quando está molhado, engana. Aqui vai dar uma finalizada com melhor caída quando corta em seco. Eu já cortei o cabelo da Beth e está pronto para fazer a coloração. Agora vou começar a fazer as mechas, são largas, transparentes e desfiadas na raiz. Para poder, em forma de triângulos, desse modo, elas quando soltarem o cabelo, elas vão dar a impressão de que tem duas cores juntas. Aqui já estou finalizando a aplicação do produto de clareamento. Esta foi uma mecha transparente, larga. E as outras, intercalado com mechas costuradas, médias, também transparentes. Com os papéis aqui, alumínio, eu vou colocar a tintura na raiz. Geralmente, o tradicional é primeiro pintar o cabelo e logo depois fazer as mechas. Neste caso, já aproveitamos o tempo do clareamento que demora mais. E com os papéis aí colocados, eu faço o retoque da raiz. Com a cor que ela usa sempre. E aí fica um trabalho mais rápido, mais prático também. E aí fica um trabalho mais rápido eorgtura. E aí f... E aí f... E aí f... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.